Bem na hora de volta, 11 horas e 30 minutos. Eu vou falar rapidinho com vocês aqui, porque hoje eu não quero perder tempo, porque tem reunião de professores na escola. Mas qualinha da professora demorou? Vamos ver? Zezinho! Peraí, o que você tá fazendo aqui? Uai, vim pra aula, professor! Que aulas, Zezinho? Hoje não tem aula. Acho que não tem aula, professor. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Tá vendo? Ele não presta atenção em nada que eu passo aqui. Eu entreguei um papelzinho, coloquei no seu caderno. Abre aí, que hoje tem reunião de professores. Hoje tem reunião, professor. Você viu que não tem nenhum amiguinho? Mas a mãe falou que tem aula. Aqui, Zezinho. Olha aqui. Ó, dia... Professor... 21 de abril não tem aula, porque é reunião de professores. É feriado nacional. Você não sabia que hoje é feriado? Meu Deus, professor, eu perdi. Eu ia pescar com meu pai? Então vocês iam perder, ó. Você sabia que hoje é feriado? Não sabia. Ó, Toninho, joga lá a minha... Vem você e o Toninho só na aula hoje, né? O Toninho, não tem aula. O Toninho, você não recebeu também, não? Vou pescar com o pai. Toninho, vou pescar com o pai. Nós vamos. Ô, Zezinho, você sabe que hoje é feriado? Você sabe por que é feriado hoje? Não sei, professora, o que é feriado. Ó, vai aparecer, ó. Em homenagem a essa pessoa que tá aparecendo. Ah, é? Hoje é feriado. Não, não é a professora demorou, não. Quem que é esse cara? Professora, quem é? Quem que é? Não é Jesus Cristo, não. É Tiradentes, Zezinho. O que é, professora? Tiradentes. Não é dentista. Tiradentes. Eu já ouvi falar. Já? Quem que era? Eu já ouvi falar dele. Ele mora no Rio de Janeiro? Não. Ah, não mora? Não. Ele morava em Minas Gerais. Ah, em Minas Gerais. Minas Gerais. Não sabia, não, professora. Não sabia que ele morava no Rio de... Como é que chama isso? Você tá faltando as aulas de história, né, Zezinho? Tiradentes. O que que ele era, professora? Ele fazia o que na vida? Ele era dentista. Ah, ele era dentista. Mas ele foi um grande nome da Inconfidência Mineira. Eu não gosto de dentista. Ó. É. Eu não gosto de dentista. Por quê? Não gosto. Porque dói. Você tá escovando os dentes certinho? Porque você tá chegando fedidinho aqui na escola. Tá. Um cheirinho. Eu escovando. Uma vez por semana. Toda semana. Zezinho, todos os dias, por conta da cáris. Não vou te mandar lá pro Tiradentes. É todo o dia? Não tinha anestesia na época dele, não. Esse Tiradentes... Sabe que jeito que ele tirava o dente do povo? Que jeito? Não sabia. Um alicate, Zezinho. A senhora vai tirar 10. Porque a senhora sabe tudo. Essa moça sabe tudo. Essa professora. Você vai tirar 10. Você perguntou onde ele morava. Você sabe em qual cidade de Mineira que ele morava, Zezinho? Eu sei. Ele morava pertinho de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Bem perto, assim, era Inconfidência Mineira? Não, Zezinho. Não era Inconfidência Mineira, que era a cidade dele. É a cidade de Tirar? As histórias. Cidade de Tirar? Tiradentes! É isso, Zezinho. Gente! Professor, nós dois... Gente, ele vem no dia que não tem aula. A senhora viu que nós vamos tirar 10 hoje os dois? Que dois? Porque a senhora sabe tudo. Eu sei porque eu sou professora. Quer ver, professora? Vamos ver. Pra senhora tirar um 10, só falta a senhora responder. Qual era o nome dele inteirão? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não vale qual lado. Joaquim José da Silva Xavier. Isso mesmo. Ela era primo do Antônio Xavier. É? Quem era o Antônio Xavier? Toninho Xavier. Gente boa também. Zezinho, você tá me enrolando. Eu acho que você tem que sair aqui da sala, que daqui a pouco vão entrar os professores e a gente vai fazer a reunião. Ah, vai ter reunião. Vai ter reunião. Vai ter reunião. Você pode brincar no pátio já que você veio. Professor, a senhora podia falar com o povo aí, sabe? Pra eles ficarem, assim, dar umas notas melhores pra gente, aumentar as notas. Então, mas eu tenho que falar com os alunos que eles têm que estudar mais. Ô, você que tá aí em casa, você já foi na escola hoje? Nunca? Não, Zezinho. Você não foi? Foi? Hoje não tem aula. Hoje não tem aula. Eu tô aqui, tá vendo? Eu? Ele errou, Marcelo. Professor, por que que eu não tenho coleguinha perto de mim, só tenho só o Toninho? Porque todo mundo prestou atenção no aviso que eu dei. Eu peguei, eu fiz um aviso, coloquei no caderninho deles, na agendinha, pra mamãe ler. Só que a sua mãe não leu, Dona Misidi, eu não sei o que ela tava fazendo e você também não trouxe o aviso. A minha mãe tava fazendo ovo de Páscoa. Ah, é? Ela que faz ovo de Páscoa. Ô, professora, sabe aquele aluno, o Marcelinho? Sim. Ele, professora, eu vou falar só aqui pra senhora. Ó, pra ter um sinal. Ele que sopra o nome das modas da mãe. É porque ele estuda e você não estuda. Ó, bateu o sinal, Zezinho.